Aurora! 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 Eu vim te salvar. Só cinco minutinhos, eu vou. Meu amor, nós temos que ir, vamos? Já vou, já vou, já vou. Como já vai, Aurora? A gente tem que ir. A porta tá entrando muita luz. Acorda, meu amor, vamos. Só dez minutinhos, viu que eu vou? Não é já vou, eu acabei de matar o dragão, vambora. Então, Ney, tá aqui que você deve estar exausto, vai. Meu amor, você não quer voltar pra sua vida, pra sua casa? Aurora, Aurora. Aurora, Robespierre! Eu matei dragões e dromedários por ti, levanta-te! Tava no meio de um sonho, cara, eu, hein? Você tá no castelo da bruxa, Aurora? Você não quer voltar pra sua casa, suas coisas, sua vida? Ah, não, hoje eu tô se sentindo meio doente, acho que eu não vou hoje, não. Tem um mês que eu venho aqui, você me coloca no modo soneca, Aurora. Chega, vambora, levanta. Pronto, acordei. Tá lindo o dia, vamos ver esse domingo maravilhoso, vem. Eu não tô acreditando que você me acordou cedo, domingo, gente. Não tem necessidade. Amiga, amiga, acorda, amiga. Sextou, caramba, abre tua boca. Caralho, caralho. O que é o caralho? Partiu cabote, hein? Que pô é esse? Por que você acha que me chamam de Branca de Neve? Você é foda de fada! Sexta cheira!